Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo. E hoje, né, vamos falar dos joguitos aí que pouquíssima gente tem paciência de zerar mais de uma vez. Muitos desses jogos aqui da lista não são jogos ruins. E sem aqueles jogos que, cara, realmente não me dá vontade de zerar duas vezes, muita gente também não tem vontade. É óbvio que existem pessoas que fazem isso. Mas a grande maioria não tem muita paciência pra jogar esses jogos mais de uma vez. Pelo menos não num período muito curto de tempo. A não ser que você esqueça o jogo depois de um ano, dois e fala Ah, vou jogar porque eu já não lembro muito. Aí é até diferente. Então vamos falar basicamente disso aqui. Jogos que diferentes como Dark Souls e Devil May Cry que você tende a zerar mais de uma vez. Esses jogos aqui é o contrário. Você joga, você até tem uma experiência boa em alguns casos, mas você não quer mais ver o jogo, pelo menos não por enquanto. Então vamos falar disso aqui. Antes de começar o vídeo não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Pega a poltroninha aí, senta aí e vambora. Bem, eu vou começar aqui com os mais famosos e depois a gente vai descendo a ladeira pro inferno, meu amigo. Que o bagulho vai ficando louco. Death Stranding. Bem, Death Stranding é um jogo que dividiu muita gente. Todo mundo já sabe dessa bagaça, né? Muita gente vai falar, ah, é Death Stranding. Vai ter ali uma galera falando mal, vai ter outros exaltando o jogo. E o jogo, entretanto, por mais que eu tenha gostado particularmente, principalmente da história desse game, é um jogo que eu não consigo pegar e zerar de novo. E olha que eu zerei ele lá no lançamento e já passou alguns meses e eu não pegaria pra zerar de novo Death Stranding. Devo falar a verdade, porque, cara, é complicado. Bem, Death Stranding é um jogo que você anda muito. Embora eu queria jogar pra ver o que ia acontecer, os personagens que eram me apresentados e que ia degringolar com a história. Tinha momentos do jogo que ele se arrastava, que eu ficava tiltado, mano. Eu ficava xingando o Kojima na frente do console, falando, mano, sem necessidade esse trecho aqui, essa parte aqui, podia ser encurtado. Tem uns trechos que realmente é maçante. E este fato do jogo ele ser muito maçante em vários trechos, simplesmente faz você cogitar se realmente você vai querer zerar ele de novo daqui a algum tempo. É difícil. Eu não tive a paciência e, pelo menos esse ano, daqui a algum ano talvez, eu não queira jogar Death Stranding de novo. Até porque, cara, eu já absorvi bem a história do jogo. Eu curti ali aquele elemento de que eu estou avançando a história pra saber o que acontece. E já sabendo disso, a gameplay não me faz muito querer avançar novamente. Não tem muitos motivos. Então é um jogo que não me dá vontade e que a grande maioria pegou, jogou, viu a história e deixou lá, né? Alguns tentam platinar, mas sem ali fazer, tenta fazer o jogo desde do zero, que é complicado, véi. É muita paciência. Outro jogo aqui é o Far Cry 5. O público mais comum, não mega viciado em Far Cry, não aguenta também zerar muito esse jogo duas vezes. Porque ele também tem alguns probleminhas de ritmo. E eu falo por causa da estratégia que a Yubi adotou em alguns jogos e o Far Cry impactou mais em mim, pelo menos, do que o Assassin's Creed. Que é aquele fato que eu já contei aqui no canal de sidequest obrigatória pra avançar na história. Você tem que fazer umas sidequests ali que você tem que ter, às vezes, o nível necessário pra poder conseguir chegar ali ou desbloquear a continuidade pra poder chegar na quest principal. Você vai fazendo umas missãozinhas e chega uma hora que você fica entediado. Você, às vezes, quer seguir o seu próprio ritmo, tá ligado? Você quer ir avançar mais na história principal, às vezes deixar mais sidequests lá pro final da jogatina, sabe? E aí, né, você é obrigado a fazer isso. E quando você termina o jogo, né, você meio que tá aliviado ali que você fez, você terminou. Você vai explorar, você vai fazer outras coisas. Mas zerar de novo é algo que é tenso, é complicado. Não dá a mínima vontade por causa desse problema. Ainda mais que na sua segunda jogatina você já quer ruxar um pouco mais. Você quer, às vezes, fazer outra coisa. Ou simplesmente pegar troféus ali que faltou. Você não quer ficar preso no ritmo que o jogo tá te ditando, né? E Far Cry, ele peca muito nesse quesito que deixa você mega tiltado pra zerar uma segunda vez. E temos aqui também Monster Hunter World. Que, se você não perdeu a sua conta, ou seja, por algum motivo, ou não trocou de plataforma pra jogar ele, muito dificilmente você vai querer zerar ele de novo do zero. Isso pelo motivo do próprio jogo em si, e isso também pelo fato de que não tem pra que você zerar o jogo de novo, sabe? A história do jogo não é lá essas coisas, não é o ponto forte dele. O ponto forte é a sua gameplay. E a gameplay, ela tá muito centrada no depois. Tipo, mais no late game. É um jogo bem focado a late game. Você tem aquela história pra você ir desenvolvendo, né, as mecânicas do jogo, e pegando o aprendizado, mas depois você vai fazer tudo lá pro late game, sabe? Então, por mais que você, sei lá, ah, eu quero mudar de arma, eu quero mudar de armadura, tu vai formar num monstro. Você não precisa começar um personagem, ou nem nada do tipo. Então, é um jogo que eu acho que existem pouquíssimas pessoas no mundo que jogaram ele, zerou mais de uma vez, ou talvez speedrunners, mas que são casos raríssimos, porque é um jogo que ele não te induz a jogar de novo, de forma nenhuma. Ele te induz a continuar jogando no mesmo save, tanto que tem gente que tem 300, 500 horas nessa bagaça. Então, é aquele jogo que eu acho que, se você já zerou duas vezes, deixa aqui nos comentários, que eu acho que é um caso bem raro de se ver. Agora estamos descendo a ladeira, o tobogã da desgraça, mano. Estamos chegando em alguns jogos, devo dizer, de veras estranhos. O primeiro é o jogo que se chama We're In The Line 3D, que, traduzindo, esperando na fila em 3D. Que maravilhoso, nada mais divertido do que você estar naquele calor, esperando uma fila, ou naquele banco lotado. É maravilhoso, então por que não trazer isso pra dentro de um jogo? E foi isso a ideia dos desenvolvedores, né? É um jogo que você não pode se mover, você pode olhar ali pros lados, e basicamente você tem que controlar o seu sono, porque você tá esperando uma fila e dá sono, você fica entediado. E aí, essa barra de sono vai caindo, você tem que se auto-socar, pra você poder dar aquela despertada, né? E continuar ali na fila. Mas ali você tem vida, etc. Você não pode ficar se socando igual um retardado, senão você vai, né, ter probleminhas. E é isso o jogo. Olha que maravilhoso. É só isso. É um jogo que você joga ali um tempinho, né, pelo meme mesmo, e depois você nunca mais encosta nisso aqui. Porque o jogo é um enorme tédio. Não dá pra ficar jogando isso aqui de novo e de novo. Esse jogo, ele foi feito justamente por isso. A ideia dos caras era viralizar o jogo, desta forma, pra ele ser um jogo meio retardado, meio entediante. E eles conseguiram, eles venderam até bem o jogo pra um jogo deste porte, o que foi interessante. Mas não, não dá pra jogar esse jogo mais de uma vez, não. The Seventh Saga. Esse jogo de RPG aí, mega peculiar pra sua época, inclusive. Um jogo de turnos, onde você escolhe uns personagens, o personagem que você quer jogar. São vários personagens que você pode escolher. E escolhendo um deles, você pode encontrar os outros personagens que você não escolheu durante a história. Que é mega interessante. Porém, quando esse jogo, ele veio pro ocidente, por algum motivo, os caras acharam que talvez o jogo estaria fácil e quiseram hardcore-izar o bagulho. Eles basicamente estragaram parte desse jogo. O jogo é conhecido por ser mega hardcore, mas porque ele foi feito de forma artificial. Os caras pegaram e abaixaram o status base do jogador que você tá controlando, que você escolhe controlar. E decidiu aumentar o status das demais coisas no jogo. E detalhe, os outros jogadores que você encontra, né? Que você poderia escolher, você pode lutar contra. Eles não sofrem esta baixa aí. Então é um jogo que você, ao passar de um ponto, de uma área, você automaticamente está mega desnivelado pra próxima. Então o jogo te obriga a grindar, grindar e grindar a todo momento, mais ou menos, de transição de avanço no jogo. Fazendo um jogo mega artificial. E você tendo que ficar matando bichinho pra ficar evoluindo, evoluindo, evoluindo pra conseguir ir pra próxima área. Então um jogo que não é apenas difícil. Ele é dificilmente chato, eu poderia dizer, por causa desse probleminha. Ainda assim é um jogo bom, tá? Mas esse probleminha aí impede muita gente de você querer zerar de novo. Você zerou a primeira vez, você curtiu, você suspira meio ali, ó. Foi tretoso, eu não vou ficar grindando a minha vida inteira nessa bagaça. Pois é, esse aqui é tenso, mano. Desert Buzz. Tá aqui um jogo que, se por acaso você conseguiu ter a paciência pra zerar, você nunca mais vai querer fazer isso de novo. O jogo, ele tinha a ideia de ser meio chato mesmo, mas ele era chato ao extremo. Ele era basicamente o Aerotruck Simulator, só que de uma forma mega entediante. Você tinha que ir de um ponto até outro. Isso era em milhas, né? Dois cidades em tempo real. Era um percurso de oito horas direto jogando, na vida real mesmo. O grande problema da chatice desse jogo é que, primeiro que o busão, ele precisava passar no mecânico pra dar uma alinhada no bagulho, né? Porque ele fica sempre jogando pra um lado. Isso não deixava o cara largar o controle e deixar o ônibus. E a estrada era sempre um deserto ali, reta. Por isso que deixava o jogo mega entediante, cara. Eu não sei como dá pra zerar oito horas, jogar isso oito horas sem você querer dormir. E aí, né? Você chegava até o local e você fazia um ponto. E, tipo, não tinha muito objetivo o jogo. E esse jogo, ele foi considerado um dos piores jogos de todos os tempos, porque ele era mega, ultra, tédio. É um absurdo você ficar oito horas jogando, vendo a mesma paisagem, numa linha reta, não podendo ali largar o controle, porque o bagulho fica se jogando pra esquerda, né? E, tipo, não tem nada de interessante. É um jogo que eu acho que, se alguém ainda teve a paciência de conseguir zerar, eu acho que duas vezes já é algo que o cara tem que ser muito, sei lá, velho. O cara tem que gostar muito disso aí, ou não tem nada pra fazer da vida. Não sei. Mas tá aqui. Esse aqui é um dos piores, eu acho, pra zerar de todos os tempos. E, cara, esse aqui é o vídeo. Espero que você tenha gostado. Não esquece de contribuir com aquele seu like, se inscrever no canal. E, muito obrigado pela atenção de vocês e visualização até o final aqui. Beijo no popô. Abraços. E tchau.